O que que você vê hoje que é disruptivo, assim, que você olha, tirando o lance do metaverso, vai. Mas o que que você olha hoje, assim, pra algum inventor que pensa em algo que você fala assim, mano, esse cara tá muito à frente. Teletransporte. Você acha que isso é possível? Teve um cara uma vez, de Santos, que ele falou que... Teletransporte. É bizarro, mas é verdade. Ele falou, eu não, se você for no meu laboratório, eu vou vendar você e você vai ver, eu passei um gato de uma sala pra outra. O gato chegou morto torrado, mas chegou. Você fala, ele provou? Não. Ele falou, mas com tanta convicção... Alguma coisa... Alguma coisa... Aconteceu. Ele falou que ele passou o gato de uma sala pra outra, o gato chegou torrado, mas chegou. Caraca. É bem louco. Isso chegou pra você? O teletransporte... Eu até pensei que no metaverso eles iam fazer isso, né? Então eu quero ir pra Dubai e o meu avatar vai me teletransportar pra Dubai. Mas isso não dá dinheiro, né? Dá dinheiro você entrar no avião, pagar uma passagem, ser recebido pelo aromofo, você entrar na executiva e viajar. É verdade. Isso que dá dinheiro. Uau. Então não se falou ainda, pelo menos até que eu tenha conhecimento, de teletransporte no metaverso. É, e quantas... Agora você tocou num ponto que, tipo, faz muito sentido, né? Quantas boas ideias não foram pra frente porque não dão dinheiro, mas apesar de ser muito eficiente, né? Sim. Quantas ideias já não deve ter ido pra... E muitas que poderiam... Elas são inventadas na hora errada. Elas têm uma tecnologia muito inovadora pra aquele momento. Eu tenho um caso assim. Um inventor desenvolveu um negócio que ele acabava com o problema de sequestro no Brasil. Ó, louco. Só que ele dependia de uma coisa. Ele dependia de câmeras na rua que, na época, não tinham. Hoje, a nossa vida virou um big brother. A gente é filmado a qualquer lugar que a gente tá. Tanto é que os grandes assaltos, sequestros, roubo de celular na rua, tudo filmado. Porque sempre tem uma câmera na frente pra poder provar o que aconteceu. Na época, não tinha. Ele chegou no meu escritório. Ele falou, posso montar um cenário aqui? Falei, pode. Ele colocou um carrinho em cima da mesa. Pegou a minha televisão. E falou pra mim, você tá vendo o carrinho piscar? Eu falei, não. Olha pra TV. Na TV, ele tava piscando. A ideia dele era a seguinte. O sequestrado apertava um botão no carro. E o carro, onde passasse, ia estar piscando sem os olhos humanos verem. Tipo aquele lance da luz negra, por exemplo. Não, não é a luz negra. É o lance do controle remoto. Chama luz infravermelha. Tá. Se você pegar o teu celular e apertar o botão do controle remoto, você vai ver uma luzinha. Que a gente não enxerga essa luz. Mas o telefone enxerga. A câmera enxerga. Então a ideia dele era essa. Você tá sequestrado. Você aperta um botãozinho no carro. O teu carro vai começar a piscar. O sequestrador não vai ver. Você passou em qualquer coisa que tenha câmera. Em qualquer... Hoje tem nas viaturas da polícia. Todas têm câmera. O carro ia estar piscando feito uma árvore de Natal. Aí você fala. Então, o que aconteceu que o cara não deu certo com esse projeto? Faltaram as câmeras. Ele inventou o produto certo no momento errado. E também precisava que a indústria de carros comprasse essa... Empresa de segurança. Na época até a gente negociou esse projeto com a Car System. Na Graça, que é... Inclusive você entrevistou ela. Só que tinha um cara que pilotava esse projeto dentro do Car System. Que era o Macar, irmão do Sérgio Malandro. Ele faleceu. E aquela história que você falou. Quando você tava me explicando lá fora. O cara morreu, o projeto morreu junto. A obra parou. A obra parou. Caraca, que louco. Mas esse projeto hoje seria total viável.